Uma cidade é feita pela confiança e cooperação das pessoas que acreditam em seu crescimento, de pessoas que dão valor a conquistas, que acreditam em um amanhã cheio de realizações. Gente que sonha, gente que acredita, gente como você, que comemora as belezas de viver aqui. Parabéns! A gente faz questão de comemorar junto com você. Se crede, gente que coopera, comemora. A gente faz isso.